Vou mostrar pra vocês, então, um pouco da minha coleção em CD de itens nacionais. Esse aqui é o X-Sol inusual. Tenho dois exemplares. Two Colors. Essa é a edição Light Price. Acho que é de 97. E tenho mais duas edições aqui. Uma delas, o CD é feito no México e um card no Brasil. E a outra é uma edição mais simples, que não tem um card. A Night to Remember. A Night full of stars. Twelve Daily Sins. Tiragens diferentes, também. Esses repetidos eu posso trocar por algum item que eu não tenha. Hey Now. E o You Don't Know. Foram singles que foram lançados em 1997. Nacionais também. Aqui é o tributo a Cindy. CD Sisters of Avalon. Merry Christmas. 21 Grandes Sucessos. CD duplo do ano 2000. A New. The Essential. Essa é a primeira tiragem. A New. Body Acoustic. Tenho três exemplares. Primeira tiragem, a A3000. E aqui outras tiragens. Se alguém tiver interessado em trocas. E Bring It To The Brink. Primeira tiragem também. A A3000. Seguindo aqui. De 2009. Essa coletânea. Tem duas tiragens. Tenho duas tiragens. A primeira. E uma outra. Memphis Blues. Também primeira tiragem. A A2000. To Memphis With Love. Tem a primeira tiragem. E mais duas de outras tiragens. Quem tiver itens repetidos. E quiser trocar. Descentual. Não. Seleção essencial. AD500. 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 Então estão selados. E tem uma da primeira tiragem. Para troca também. Mega Hits. Primeira tiragem. E segunda tiragem. Também um para troca. Alguns Bootlegs. Qualitânea. Assincial Heats. Assincial Heats. Eles são diferentes. Um kart de um. É diferente. E o CD parece que é diferente. Tem um repetido. Para troca. Esse aqui também é um Bootleg. Do álbum do Adelid Sins. Live in Concert. Primeira e segunda tiragem. A1000. AB1000. E Live in Tokyo. Esses foram os CDs. Em caixinha normal. Tchau.